A instalação do Conselho Consultivo contou com a presença do presidente Michel Temer. O país está, penso eu, no caminho correto, mas ele se torna mais correto ainda na medida que prestigia a inovação tecnológica, a proteção à pesquisa, isso é fundamental. E por isso que nós temos tomado as providências que estamos tomando. E nós queremos seguir nessa trilha. O Conselho Consultivo será coordenado pelo ministro Gilberto Kassab e foi instalado para dar apoio ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que retomou as reuniões em outubro do ano passado, depois de quatro anos. Integram esse conselho todos os expoentes da comunidade acadêmica, científica, as personalidades vinculadas à inovação, de dentro do governo e de fora do governo. A lei orçamentária de 2017 prevê para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações um aumento de investimentos em mais de 20%. Nós tivemos no ano passado aproximadamente 4 bilhões de investimentos, esse ano teremos aproximadamente 6 bilhões de investimentos. Também fazem parte do colegiado os presidentes da FINEP, a financiadora de estudo e projetos, e do Conselho Nacional de Estudos e Pesquisas, o CNPq. O grupo vai acompanhar discussões, recomendar a execução de planos e avaliar as metas e prioridades para as áreas científica e tecnológica, com a intenção de fortalecer a cadeia produtiva e gerar empregos. Não há país no mundo que conseguiu superar uma difícil conjuntura econômica sem investimentos e políticas públicas bastante precisas nesse campo, na pesquisa, na ciência e na inovação.